Olá, guris e guris, tudo bem? Este é um vídeo de nail art. Uh, galera, comemora! Bom, eu vou mostrar pra vocês como foi que eu fiz esta nail art. Eu acho que no vídeo não vai aparecer direitinho, mas eu vou pôr uma foto pra vocês. Esta é uma nail art bem simples, bem fácil de fazer quando você está fazendo... Se você é destra, está usando a mão direita pra fazer na mão esquerda, puxa, ela é super simples de fazer, fácilzinha, descomplicada, bem rapidinho. Mas quando inverte o processo, eu não vou mentir para vocês. A coisa vai complicar. Mas você pode pedir pra uma amiga, pra sua mãe, pra sua irmã, pode pedir pra alguém fazer pra você, ou também pode fazer, tipo, essa nail art só em uma unha, fazer aquela filha única, sabe? Com essa nail art, daí não precisa, tipo, se descoordenar toda pra fazer na outra mão. Bom, o que eu usei? Eu usei a minha base pra conhecimento da Colorama, porque meus unhas quebravam. Mas, se você, elas não quebraram exatamente, porque quando elas quebram eu faço aquele truque do Super Bonder, né? Link aqui. Pode clicar, porque vai abrir uma janela diferente. Não vai refrigerir assim, uma nova, jogando. Aquele truque do Super Bonder, né? Mas, o que aconteceu foi que eu usei um esmalte, assim, meio cintilante, uma coisa assim. Direto na unha, não passei base, não passei um esmalte de fundo, como eu costumo fazer. E daí eu senti que as minhas unhas começaram a descamar. Descamaram tudo, ficaram tudo fraquinhas, mania. Daí eu tive que diminuir um pouco o tamanho delas. Mas já tá crescendo. Por quê? Por causa da base, pro crescimento da Colorama. Voltando a nail art, depois da base, eu passei o Pic Clure da Risqué. Um detalhe que eu já mostrei lá no blog, na série, um esmalte por dia. Vou pôr o link dele aqui no box de informação. E sobre o pink, eu usei o Rock'n'Roll da Colorama. Da Colorama, da Risqué. Eu acho que eu também já mostrei. Se mostrei, vou colocar o link do post dele lá no blog. E para fazer os detalhes da unha, eu usei um palito. Siga assistindo o vídeo para ver como foi que eu fiz. Ok, gurias e gurias, vamos começar a nossa nail art. Eu tô falando baixinho, porque são três e pouco da madrugada e eu tô aqui gravando esse vídeo. Não quero que ninguém me acorde, porque algo me disse que eu vou levar uma banca. Se minha mãe vê que eu não estou acordada. Ok, continuando. Eu usei a base pro crescimento da Colorama, porque meus olhos todos quebraram. E pintei a unha com o Pink Fluor da Risqué. E agora eu vou pintar a unha com o Rock'n'Roll da Risqué, da coleção Isabelle Fontana. Bem, já tá mais ou menos seco. O bom é vocês pintarem um dia e fazer essa outra parte aqui com outro esmalte no outro dia, né? Pra ter certeza que o esmalte secou bem. Mas não foi isso que eu fiz hoje. Eu já fui fazendo direto, porque senão eu não ia fazer essa... Nem eu arte nunca, esse tutorial não ia sair. Eu vou passar esse esmalte sobre o Pink. Eu vou passar uma camada bem generosa. Eu vou passar bem mais esmalte, eu vou levar no pincel bem mais esmalte, do que eu costumo levar quando eu tô simplesmente pintando a unha. Ok. Agora eu vou limpar esse cantinho aqui, que é da onde eu vou começar a nail art. Agora eu vou fazer os risquinhos, né? Não é complicado. Agora sim, eu limpo aqui. É aqui. Agora é só limpar os borradinhos e a nail art está pronta. Ok, já voltei. Agora eu vou ensinar um truquezinho pra vocês. Vocês viram que é fácil, né? Segurar o palito como se fosse um lápis e fazer o desenho na unha. Mas a coisa complica, né? Quando forçar, que for destra, forçar a mão esquerda. Que for ganhato, forçar a mão direita. A coisa vai complicar. Como foi que eu fiz? Eu peguei o palito firme, firmei a mão. E daí eu ia movendo a mão direita. Eu não movia esquerda. Porque quando eu tentava mover esquerda, tem uns riscos aleatórios, horrorosos. Então eu segurei o palito aí firme. E ia girando as unhas da mão direita. Foi esse o truquezinho que eu usei. Espero que funcione pra vocês também. Espero que tenham... Ah, não posso acabar o vídeo agora. Eu tenho que responder umas perguntinhas. Uma das perguntas foi que eu postei lá no Face. Uma foto que eu tirei com a Thalia e a Yala. Daí me perguntaram como foi que... Onde foi que eu a vi. Ela tava no supermercado Big. Não sei o que ela foi fazendo Big. Eu não gosto de ir no Big. Eu podia dizer isso. Não sei. Mas tive que ir. E tava anunciando lá no... Na alto-falante que a Thalia e a Yala tava na sessão dos cosméticos. Quem quisesse fosse lá tirar uma foto com ela. Tipo, tá, eu fui. E a moça tava fazendo propaganda do 3CM. Né? Que ela é a garota propaganda. E eu tirei foto com a gurinha e não comprei o 3CM. Por que eu não comprei? Porque eu não comprei. Por causa do nome. Vocês sabem que eu compro coisas por causa da embalagem. Por causa... Comprei esmalte por causa do nome. Eu sou meio assim. E eu não comprei o 3CM por causa do nome. Por que 3CM? Não podia ser 3B? Tem que ser 3CM? Eu não quero ser M no meu cabelo. Tá? Isso é bizarro, não. Não quero. Mas fatos de que o produto é muito bom. A Gloria, quando eu viajava lá pros Estados Unidos, ela trazia. Só que o que ela trazia, eles não tão vendendo aqui. Eles tão vendendo só o... Eles tão vendendo só o shampoo, o condicionador e um levinho. A Gloria trazia um que era spray, sabe? Proteger o cabelo, protetor térmico, tudo isso que... Ela dizia que era muito bom e na época eu não usei. Não usei por quê? Porque eu não queria ser meio no meu cabelo. Não sei o que, essa sou eu. Tá. Deixa eu ver se eu encontro a foto. Não, não vou encontrar a foto, mas eu vou pôr a foto aqui no vídeo também. Tchau, tchau. Vou pôr a foto no post deste vídeo lá no blog. Vocês espiem lá. Era uma... Tu parava assim no lugar lá onde tava. Ela tava lá e a aula e tinha uma máquina da frente. A máquina mesmo batia foto e já revelava, te entregava, tá autografado. Ela é bem fofa, bem querida. Eu estava com a minha câmera e eu disse pro meu pai. Pai, eu vou entrar na fila e o senhor fica aqui, bem posicionado. Aqui é meu pai lá no 25, então ele vai bem de frente pra estar na aula. E o senhor fica aqui com a câmera. Quando eu for tirar foto com ela, o senhor filma. Só que a máquina entrou naquele estado de espera. Aí eu disse ao pai, pra filmar, aperta esse botão. Entra no estado de espera. E meu pai apertou o botão, a máquina saiu do estado de espera e ele tinha que apertar de novo pra começar a gravar. Mas ele não se ligou disso, eu não expliquei essa parte pra ele. Então meu pai filmando. E eu abanava, e eu fazia, e isso acontecia, toda cheia de emoção, não sei o que lá. E até eu acho que a Tayla Yala saiu comentando, nossa, gaúchas são loucas. Pelo menos uma, porque nem ela era do meu pai. Porque eu estava mais testada do meu pai me confirmando do que exatamente da Tayla Yala. E daí eu fiz todo esse Uê, fui a pessoa mais freaky crazy style pra quem a Tayla Yala deu um autógrafo e ele falou, meu pai não filmou. Mas não foi culpa dele. Outra pergunta que eu preciso responder. Muitas pessoas estão perguntando no blog e no forums, como é que eu faço a série um esmalte por dia? Se eu pinto todos os dias, né? Não. Eu sou doida, mas não cheguei a esse ponto, amigos. Eu não pinto as unhas todos os dias. Eu pinto as unhas duas vezes por semana. Eu pinto nas quartas e nos sábados. Acontece que eu tive essa ideia de fazer essa série no fim do ano passado. Então eu parei de postar no blog o esmalte da vez e fui guardando as fotos. Então eu tenho uma, eu acho que mais ou menos de uma semana. Tenho sete posts, sabe, garantidos. Então eu, às vezes, claro, né? Fazendo só duas vezes por semana, às vezes vai diminuindo. Eu faço três vezes por semana, assim, pra dar uma... Mas eu não cheguei no ponto ainda de ter que fazer todos os dias as unhas. O primeiro, a primeira foto da série em esmalte por dia, eu pintei as unhas naquele dia. Porque eu usei, assim, foi no Réveillon. Pra passar o Réveillon eu usei o Perlipimpim da Colorama. Eu vou pôr o link para ele. E no dia seguinte, no dia primeiro, teve um churrasco, família reunida, potejipatatá. E eu, puxa, eu devia ter passado o Réveillon com um discobol, empala. Porque é bem cara de Réveillon. Ah, quer saber? Vou tirar. Daí a família toda lá, reunida, conversando com o Tati e eu fazendo as unhas. Tirei, fotografei e coloquei. Realmente, foi esse efeito a unha quando eu fiz aquele post. Daí, depois, as outras fotos têm sempre, assim, uma diferença de uma semana. Sabe? Tipo, a foto que eu postei hoje, provavelmente eu usei na semana passada. É mais ou menos assim que funciona. Eu faço, eu pinto a unha, tiro as fotos e ponho no blog. Faço um post e deixo de rascunho. Então, o post fica de rascunho lá no blog. E daí, tipo, eu vou pôr o post de hoje. Então, eu leio, vejo que tá tudo direitinho, não tá faltando nada. E ainda atualizo sobre alguma coisa. Tipo, ah, eu saí, vi não sei o que. Ah, eu falei com não sei quem no Twitter e me deu tal informação. Então, eu sempre, antes de publicar o post, eu acrescento alguma coisa do meu dia, sobre assuntos do blog, para que o post seja bem atual. Acho que eu expliquei direitinho, né? Espero não ter feito mais confusão ainda, ao invés de esclarecer. Bom, mais perguntas, mandem lá pro forums, façam perguntas no blog, no Facebook, vocês é que sabem. E eu vou, acho que fazer um vídeo só respondendo tais perguntas. Eu espero que vocês tenham gostado do Daniel Arte. Espero que tenham gostado do vídeo, se divertido. e até o nosso próximo vídeo. Um beijinho, tchau!